Que tal aprender ciência pela internet e conhecer muita coisa sobre a fauna e a flora brasileiras com apenas um clique? Há um ano, a Embrapa estimula o estudo da ciência entre os jovens por meio de um site feito exclusivamente para crianças e jovens. Fazenda da Embrapa, lugar escolhido para uma aula diferente desta turma, no campo. E a criançada aproveitou. Os pais assistiram tudo bem de perto. O grupo conheceu as novidades, o cavalo albino, as vacas leiteiras. E depois o motivo da aula, ouvir sobre biotecnologia, no caso aqui, reprodução animal. Uma célula da fêmea vai se encontrar com uma célula do macho. No encontro dessas células ocorre a fecundação. O encontro dessas células é a fecundação. Com a fecundação vai gerar o ovo ou o embrião. Esse embrião então vai se desenvolver dentro da barriga da mãe até gerar um novo filhote. Depois teve visitação à criação de porcos e uma aula demonstrativa sobre plantação de café. A curiosidade foi grande. Através das raízes que as plantinhas do café são nutridas. Então aqui dentro, além de água, nós temos nutrientes. E teve criança que preferiu admirar o fruto do café. A gente tira a casca da sementinha e depois a gente esquenta ela no forno, depois morre ela e depois vira o café. A segunda parte do passeio foi em sala de aula. Os pequenos ouviram histórias, enquanto os jovens participaram de um concurso de desenho. Tudo que as crianças viram e ouviram nas aulas de ciências no campo está na internet, no site Infanto Juvenil Contando Ciência na Web. A página foi criada no ano passado pela Embrapa Informação Tecnológica para Estimular o Estudo da Ciência entre os Jovens. Nina, Olivia, Guilherme e Ian. É uma turma interessada. Eles ajudaram a criar a página da Embrapa dando sugestões e modificando. Hoje o site está bem melhor. Está mais fácil de compreender tudo. E ele ajuda também em pesquisas. A página do Contando Ciência na Web completou um ano e já foi visitada por mais de 10 mil pessoas. Levar os jovens para um passeio no mundo real e virtual foi a maneira encontrada pela Embrapa para comemorar. Em todo o país, 45 unidades da Embrapa fizeram a mesma atividade. O site veio para ficar, ele veio para ajudar as escolas no ensino de ciência e tecnologia. A gente quer que as escolas utilizem o site como fonte de pesquisa permanente, porque o site está rico em conteúdo científico e tecnológico em todas as áreas. Hoje a aula foi uma aula de clonagem de animais em extinção. E esses conteúdos também estão no site, que as crianças podem buscar, podem aprender, podem perguntar para o pesquisador, podem pesquisar, podem fazer de tudo. Para aprender um pouco mais de ciências e saber algumas curiosidades, é só acessar o site da Embrapa. O que é um pouco mais de ciências e saber mais de ciências, é só acessar o site da Embrapa.